Música Começando agora pra você o Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias na programação da Terezópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e gráfica visual. A Caixa Econômica Federal começou a liberar os saques de até R$ 500 do FGTS para correntistas do banco nascidos entre maio e agosto. Segundo a Caixa, vão ser liberados R$ 5 bilhões para cerca de 12 milhões de pessoas. O dinheiro vai ser depositado automaticamente para quem tem conta poupança individual da Caixa. Para quem tem conta corrente individual, conjunta ou fácil e conta poupança conjunta, o crédito automático vai acontecer apenas se esses correntistas fizeram a autorização até o dia 22 de setembro. A liberação antecipada vale somente para contas abertas na Caixa até o dia 24 de julho deste ano. Empresas de prestação de serviços contínuos, como por exemplo planos de saúde, vão poder ser obrigadas a fazer aos seus clientes pré-existentes os mesmos benefícios de promoções criadas para novos consumidores. A proposta segue para o governador Wilson Witzel, que tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar. A norma já complementa uma lei que garantiu o benefício aos clientes antigos de serviço de telefonia fixa, móvel, de TV por assinatura e de transmissão de dados via internet. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio aprovou a criação de um programa de combate ao suicídio e sofrimento psíquico de agentes de segurança. O texto vai ser encaminhado ao governador Wilson Witzel, que terá até 15 dias úteis para sancionar ou vetar essa medida. Segundo a autora, aconteceram 104 suicídios de policiais no ano passado. Para o funcionamento do programa, as secretarias envolvidas poderão criar o Serviço de Acolhimento Emergencial em Saúde Mental, destinado à construção de protocolos e estratégias de implementação à prevenção do suicídio. Esse foi o seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. 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 Terepão e Gráfica Visual.